Para começar, queria te perguntar, porque a senhora está exatamente no centro, está em Brasília, enfim, a gente quer saber se essa votação vai ser adiada ou não. O que a senhora tem de informação que pode trazer para a gente de bastidor nesse momento, por favor? Bom dia. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite mais uma vez. Adoro o trabalho de vocês. De fato, não é simples aprovar a matéria do PR e das fake news ainda essa semana. O Arthur Lira, presidente da Câmara, convocou uma reunião de líderes para o dia de hoje para contar votos, para saber a disposição das bancadas em votarem. Se se mantiver o cenário da semana anterior, a prova ou problema é que um setor que é muito decisivo na aprovação de qualquer projeto, bom, o Centrão, de maneira geral, só opera sobre chantagem e sobre outros tipos de recompensa, como a gente sabe, mas essa pauta, ela transcende, né, porque tem o lobby das big techs, que é muito grande, e tem um pouco das fake news que acabam penetrando a base social de muitos parlamentares. A gente vê muitos deles se queixando de ataques nas redes, de ataques via WhatsApp, estão sentindo pouca pressão, ou seja, a extrema direita está muito organizada nesse tema, porque de fato, para alguns deles, pode ser de vida ou morte, né, porque eles operam, eles se organizam através desses esquemas violentos, fraudulentos, ilegais de redes. Então, o peso da bancada evangélica fez a diferença também nessa votação. Na última semana, o Republicanos, né, que congrega boa parte desses parlamentares, que é um dos maiores partidos da Câmara, o terceiro maior partido, votou a favor da urgência, mas com um condicionante, que teria muitas alterações no conteúdo, porque eles seguem repetindo aquela lógica de que vai proibir manifestações religiosas nas redes, sendo que é o oposto disso, né, o PL fala justamente em respeitar a liberdade religiosa, as diferentes vertentes, e não fazer com que as práticas religiosas sejam permeadas por violência, como muitas vezes acaba sendo. E, claro, já fizeram a principal alteração, eles tinham no dito na semana passada, que era aquele comitê gestor que teria boa parte de um peso estatal no que diz respeito ao controle, né, a seleção daquilo que as plataformas podem ou não fazer, esse trecho o relator retirou, mas eles ainda seguem insistindo em outros aspectos. O que está em jogo, no meu ponto de vista, claro, além do ódio da extrema direita, que é contra de conjunto, é óbvio, é o peso das big techs mesmo, um lobby gigantesco, grana, muita, muita, muita grana, tanto que a multa que o relator colocou para que elas paguem, caso descumpram com algum, alguns dos itens, né, do projeto, é uma grana que para elas, assim, faz pouquíssima diferença, se não me engano, ficou em 15 milhões o último valor que ele colocou, para gigantes como Google, Facebook, isso não é nada, e daí eles seguem, seguem pressionando para que não sejam, que, na verdade, possam seguir lucrando com o crime, né, na internet, nas suas próprias plataformas, sigam monetizando com o discurso de ódio, com fake news, por isso que é uma guerra, né, não é tão simples a pauta, eu não duvidaria, né, que a gente não consiga votar essa semana. Por um lado pode ser bom, porque daí é mais tempo para o relator negociar, só que numa pauta como essa, quanto mais tempo se perde, mais difícil também ficar a provar, então, é uma luta, é uma luta grande, pelo menos, e se nada, nessa vez, aparentemente, a grande imprensa não está jogando contra, porque poderia ser, né, um inimigo ainda maior, mas, enfim, estamos aí acompanhando e torcendo para que essa semana tudo se desenrole. Oi, Sêmea, um bom dia, acho que agora às 11 horas tem uma reunião com os líderes da base governista, né, para discutir o andamento desse projeto, parece que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, está muito empenhado em que esse projeto seja votado logo e seja aprovado, mas, aparentemente, os votos não existem, né, ainda para aprovar o projeto. Mas você falou sobre os inimigos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os inimigos internos, né, parece que, curiosamente, dessa vez, tem uma série de atores alinhados com o campo da direita e da extrema-direita contra o projeto, que são, historicamente, outros atores que são muito alinhados com essa proposta de uma internet mais livre, de uma internet mais diversa, mas parece que, dessa vez, a gente tem uns aliados, acho que grupos muito antagônicos juntos contra a proposta, né, Sêmea? São muitos interesses, né, acho que o primeiro deles é o da própria extrema-direita, que vê todo o seu esquema de disseminação de informações falsas e de organização de uma tropa que se move pelo ódio em risco com esse projeto. Um segundo inimigo, claro, o Osbig tem o poder econômico de lobby e de influência sobre diferentes bancadas no Congresso Nacional. Mas tem um terceiro, que é de questionar, supostamente, alguma possibilidade de garantir a liberdade de expressão nas redes. E eu acho que esse é um debate importante de se fazer, né? Claro, a gente elogia, eu acho que o advento das redes sociais, essas ferramentas, foi muito, muito fundamental para que a gente conseguisse, de certa forma, democratizar o acesso à informação, a troca de informações, a conexão entre as pessoas, eu sempre utilizei lá na minha juventude, quando surgiram, né, todas essas ferramentas, sempre fez parte da minha vida. Mas o problema é que a gente chegou num momento em que, bom, não pagam impostos, não se submetem à legislação do país e acabou se tornando um terreno absolutamente fértil para a prática de crimes, de discursos de ódio, de organização de atentados, como, por exemplo, o que aconteceu na Escola da Vila Sônia, em São Paulo. Então, não se trata aqui de coibir a possibilidade de informação, porque isso não tem nenhuma linha, nada, nenhum artigo, nada previsto no projeto que serve para impedir liberdade de expressão, de organização nas redes. Mas ela é escrita sobre violência, sobre discurso de ódio, sobre fake news, sobre monetizar, ganhar dinheiro com esse tipo de prática. Então, isso é uma medida urgente, é civilizatória, como a Cristina bem disse, mas de respeito a um ambiente mais saudável para os adultos e para as crianças, né. A gente ouve tantos casos, assim, de crianças que acabam utilizando as redes, muitas vezes, muitas vezes, sem querer, se envolvendo com temas que não dizem respeito à infância, à adolescência, e também que eles são protegidas, né. Os pais, muitas vezes, não têm tempo, não têm condição, e, às vezes, não têm conhecimento, sim, tecnológico, para identificar o que as crianças estão utilizando nas redes. Por isso que isso é tão fundamental nesse momento, né. Cris. Deputada, bom dia. Bom dia. Queria trazer mais um ingrediente para a nossa conversa, porque essa pressão intensa, né, esse correntão que as big techs estão fazendo contra o projeto das fake news, né, chegou ao ponto de que elas, as próprias big techs, como a gente viu ontem o Google fazer, que estão lançando, estão usando fake news contra o projeto. Ontem, se você entrava no Google, estava lá escrito, né, o PL das fake news pode piorar a internet, né, ou o PL pode aumentar a confusão entre o que é verdade e o que é mentira. Está aí a tela mostrando. Quer dizer, isso mostra, né, é um exemplo muito claro, né, do que essas empresas são capazes de fazer, né, em próprios seus primeiros, né, usando das fake news contra o projeto. Eu queria o seu comentário sobre isso, quer dizer, porque, do meu ponto de vista, isso mostra, mais uma vez, a necessidade desse projeto e fico até me perguntando, é isso que eu queria que você comentasse aqui com a gente, discutisse com a gente, sabe, se não é até o caso de medidas até mais duras contra essas empresas que não tem, assim, o menor pudor, não tem nada que as contenha, né, quando se trata de defender os seus interesses, né, contra princípios básicos de respeito social, de convivência social, de respeito à vida humana mesmo. Quando a gente vê, você mencionou o caso de crianças, né, a gente sabe que tem crianças, adolescentes e jovens sendo induzidos à prática de crimes, né, por meio de algumas dessas plataformas. Eu queria o seu comentário, por favor, sobre esse aspecto. Sim, além de elas estarem promovendo fake news, é contra as regras de uso da própria comunidade. Me lembro que naquela reunião que o ministro Flávio Dino organizou com muitas dessas big techs, o Twitter afirmou que não, não retiraria imediatamente conteúdos criminosos, né, violentos do arco, porque isso não fere as regras ditadas pela própria empresa. Mas o que é engraçado, Cristina, é que esse tipo de conteúdo, se você, claro, pouca gente lê, né, mas aquela carta de quais são as regras de uso da comunidade, da empresa, não pode, em tese, esse tipo de exposição de conteúdo político que induza posições sobre aquilo que acontece na política institucional. Eles estão ferindo a própria regra de uso. Um outro aspecto, o Spotify tem aquela conta premium, né, que as pessoas pagam para não ouvir propaganda, pois vários clientes premium me relataram que estavam ouvindo ali a sua música e de repente surgiu essa propaganda enganosa sobre o PL da fake news. Essas pessoas pagam para não ouvir nenhum tipo de propaganda, mas, sem querer, contra as regras que elas contrataram, ouviram essa propaganda, propaganda política, que também fere as regras da comunidade. No Spotify não pode ter propaganda política. Então, tudo isso tem que ter uma resposta jurídica, porque, do meu ponto de vista, isso é abuso de poder econômico. Eles estão extrapolando o contrato, inclusive, que foi feito com um usuário que, nesse caso do Spotify, por exemplo, é um cliente, né, que paga por um serviço. Ou mesmo, no Google, as regras que as pessoas acordaram inicialmente, ou no Twitter, né, inicialmente, antes de utilizar a plataforma ou a ferramenta de busca. Eu vi ontem, através do Twitter, né, falando em redes sociais, através do Twitter, que a gente usa para se comunicar, e por isso é tão importante a regulação, o ministro Flavio Dino dizendo que já vai acionar, né, os órgãos responsáveis para investigar e responsabilizar as plataformas por isso. Mas eu acho, Cristiane, que num contexto de guerra, né, uma guerra que a gente estava vivendo, guerra de narrativas, é uma questão de vida ou morte para muitos que ganham muito, muito dinheiro com essas práticas abusivas nas redes sociais. Também não era de se surpreender, não é de se surpreender, sabe, que eles recorram a todo tipo, porque se uma medida como essa é aprovada, a gente está falando de muito dinheiro que esses caras podem perder e também de muitos esquemas criminosos que podem ser desmontados. Claro, depois tem a regulamentação, a aplicabilidade da lei é todo um outro desafio, os órgãos funcionarem de fato para que ela seja fiscalizada, também não é de uma hora para outra, mas é o primeiro passo, né, é um passo indispensável. Então, eu até entendo esse desespero, mas, claro, tem que responder legalmente por isso também, porque é abuso de poder econômico, né. Tem uma pergunta que é simples, gente, que é o seguinte, para mim, aquela cena do Google, né, aquela, primeiro, bom dia, né, deputada Sâmia, que prazer tê-la aqui, sempre uma alegria enorme, eu estou aqui, desculpe ter começado assim, esse negócio está me tirando, sabe, porque para mim, esse é o maior risco do planeta, os monopólios privados, monopólios privados que estão tomando conta das nossas vidas. Nada é mais perigoso que isso, nada é mais perigoso que isso. Uma coisa é um monopólio público, que aí deve resposta a alguém que foi eleito, então que você tem participação popular, monopólio privado faz o que quiser. Então, aquela tela do Google, põe na tela de novo, por favor, aquela tela, que é minimalista o negócio. É engraçado como o maior terror de todo o tempo, pode vir numa tela branca, numa linhazinha. se aqui tivesse escrito, porque eu volto a dizer, não tem escrito opinião, não tem escrito opinião do Google, não tem escrito, isso aqui é um fato, quem vê isso aqui, fala assim, isso aqui é verdade. Tem uma frase em inglês, um ditado, que diz o seguinte, if it's not on Google, it doesn't exist. Se não está no Google, não existe. Isso aqui é o mundo das pessoas. Se aqui tivesse, vamos trocar, porque não está escrito opinião, não está escrito, se aqui tivesse escrito o seguinte, talvez Hitler não tenha sido tão malvado. Vamos supor, vamos trocar, para botar essa ali. Será que as pessoas não se escandalizariam? Se tivesse escrito aqui embaixo o seguinte, talvez Hitler não tenha sido tão malvado. As pessoas vão falar, como assim? Como é que o Google está fazendo isso? E todo mundo que está entrando no Google está vendo isso? O cara foi o maior genocida, que as últimas gerações todas, as atrocidades, as maldades que ele fez. Mas o Google vai falar, é minha opinião. É liberdade de expressão. Mas, calma, você nem botou que opinião. Você obrigou todo mundo a ver isso. Você, no Brasil é crime, não pode escrever isso. Mas está lá. Entendeu? Então, às vezes, quando a gente troca uma frase, exatamente para dar um choque de realidade, porque isso, deputada, isso, para mim, de tudo que eu vi, nos últimos tempos, isso é a coisa mais séria. Isso aqui, para mim, se isso aqui não for combatido, isso é o começo do caos, como aquele caos que a gente vê nas séries do Black Mirror, daquelas coisas de ficção. Isso aqui, para mim, é o começo do caos. Essa tela, para mim, foi o que mais me chocou ontem. Eu estava indo, ali no debate, obviamente, acalorado, eu sou um cara apaixonado pelas minhas opiniões, etc. Quando eu vi isso ontem, aí eu falei, não, isso aqui, para mim, as pessoas não têm noção do tamanho do que está na frente delas aqui nessa tela. É como eu vejo. Nossa, Edu. Sim, bom dia, prazer em falar com você. Concordo completamente. O Google virou sinônimo de verdade, né? Você quer se informar, quer ter dados, muitas vezes dados científicos, você quer, desde uma receita de bolo, até informações importantíssimas sobre, enfim, a última pesquisa que foi desenvolvida, o Google é uma ferramenta. E quando tem essa frase, essa frase acaba dando a ideia de que é uma verdade, de que é mais uma constatação inquestionável que o Google fez, por isso que ela é gravíssima. E mostra até onde eles estão dispostos a ir na perpetuação da mentira. E não há, hoje, outras ferramentas que estejam à altura do Google no que diz respeito a ser popularizada, né? Como uma ferramenta de busca, de informação, então, por isso que precisa ser barrado imediatamente, não só para possibilitar a aprovação do PL das fake news, mas que para que a longo prazo ela não signifique uma guerra contra forças democráticas que querem a aprovação do PL, mas que querem um bom uso das redes sociais, não signifique um monopólio ainda maior da informação, um monopólio do poder, da grana sobre a possibilidade de debates, de troca de ideia política, imagina, enquanto de um lado tem, tá bom, influenciadores, parlamentares, sociedade civil debatendo, no outro, imagina, num acesso, num clique de toda a população tem uma frase dita como verdade que sem muito esforço contraponha toda a acabou-se argumentativo que a gente tem para defender o projeto, por isso que é gravíssimo e eu espero que tenha consequências, né, o ministro Flavudino anunciou ontem que vai tomar providências, outras pessoas também, e tem que vir imediatamente, porque, enfim, já que a guerra é nesses termos, é um perigo gigantesco para as gerações vivas que cada vez mais vão utilizar ferramentas como essa para o convívio, para a informação, para a pesquisa, para as ideias de verdade, de disseminação de informações, notícias. Agora, legal é ver alguns perfis que eram a favor da intervenção militar, agora com a hashtag censura não, né, não a censura, né, é espetacular, né. Ai, ai, meu Deus do céu. Eu queria puxar um outro tema importante também para falar contigo, deputada, tem o seu seu tweet, né, o seu último tweet que você fala o Google alterou a página inicial para atuar contra o PL 2630 de combate à desinformação e regulação das big techs, jogo baixo de quem lucra muito e não quer se responsabilizar pelo que circula em suas plataformas, inclusive conteúdo de ódio e violência PL 2630 pelas crianças. Importante a gente trazer esse tema aqui e o Edu, hoje na abertura do programa, trouxe dados mostrando que a violência é o que mais engaja nas redes sociais. então a gente sabe que o ódio e a violência é o que mais engaja e isso gera lucro para essas big techs, por isso esse grande interesse. E a gente tem agora também essa notícia do pessoal da Avast que fez um protesto apoiando a PL e lembrando as crianças que foram mortas em escola esse ano com as mochilas vazias ali na esplanada. É importante a gente lembrar que o Telegram tinha acesso, tem acesso dos dados e se negou a entregar esses dados à Polícia Federal que investiga as células neonazistas que incitaram esse tipo de ataques nas escolas, principalmente ali a escola daquele ataque que aconteceu em Aracruz no Espírito Santo. E aí eu te pergunto e acho que tem muito a ver com o que você tuitou que a gente precisa pedir antes de mais nada para essas pessoas que ainda têm dúvidas se informar e ao mesmo tempo né Samia se colocar no lugar desses pais desses pais que perderam esses filhos e desses filhos que perderam seus pais e mães professores. A gente precisa puxar esse tema e tratar muito sério sobre isso porque é disso que estamos falando também. Pois é, eu acredito que a tramitação do projeto se acelerou depois desses ataques que aconteceram nas escolas aqui no Brasil porque o PL ganhou uma nova importância as pessoas começaram a perceber que não há nenhum tipo de segurança que as redes sociais não são ambientes seguros para os jovens e para as crianças. Tem uma tendência de tentar disputar os furos disso por uma lógica de que tem que proibir as crianças de usarem as redes sociais de que hoje em dia há más influências e portanto a gente tem que proteger os nossos filhos de qualquer contato com a comunidade. isso é um caminho muito perigoso porque você também poupa as crianças e os jovens de terem acesso a informação a troca de culturas de convívios isso é fundamental esse algo positivo que as redes sociais trouxeram para os adultos e também para as crianças e jovens e adolescentes mas o que a gente defende é que haja regulação para que seja um ambiente seguro para que imagina pai e mamãe às vezes com a sua vida corrida não tem condição de saber se o filho está vendo canal X ou canal Y o que tem naquele chat às vezes no momento que ele está vendo ele vai mostrar um chat de adolescente do mundo do universo sadio mas aí quando os pais viram as costas está participando de chats que podem envolver automutilação grupos neonazistas discurso de ódio de violência prática de crimes por esses adolescentes por essas crianças então pelas famílias brasileiras eu acho muito interessante porque muitos desses oponentes eles se lembram da família só nos momentos que lhes convém a gente está falando de milhões de jovens que estão expostos a ganância a lucratividade dessas big techs sem nenhum tipo de proteção e esses casos horríveis das escolas claro só a regulação das big techs não vai resolver o problema de violência contra as escolas é multifatorial tem a ver com relações dentro de casa questões psicossociais com essa onda de extrema direita que tomou conta do mundo e enfim infelizmente também tem ganhado corações e mentes dos nossos jovens é um problema muito complexo mas sem dúvida o acesso a esse tipo de conteúdo se dá através das redes sociais então isso precisa ser barrado imediatamente eu espero que os grandes defensores da família que falam em nome das crianças se sensibilizem prestem atenção no que está em risco num momento como esse sim sem dúvida quando as big techs foram responsabilizadas também pela disseminação desse tipo de discurso elas vão atuar de uma maneira diferente também né e aí A CIDADE NO BRASIL